Já, malta, estou a andar a pé hoje, não digo hoje, agora, de momentos, fui deixar o carro no mecânico e como eles estão a trabalhar a número reduzido pessoal e tal, não puderam me acompanhar em casa porque eles também estão sem o carro de cortesia e eu tenho que fazer este bom bocado a pé e pronto, são coisas da vida, eu vou ter que andar 5km a pé, mas isso faz bem também, sempre estou andando carro eu fazia, precisava fazer jogging desde que o ano iniciou, fazia cross 3 vezes a semana parei um pouco, tive alguns problemas de saúde, daqui a nada vou retomar, mas pronto, estou a ver que estou a conseguir e vou andar, e para dizer também que na vida devemos ser resilientes, toda vez que nos aparece em situações fora do nosso comodismo, fora da nossa zona de conforto, devemos ser resilientes e a vida é feita assim, não é tudo planície, existem altas e baixas, e pronto, se eu estou a me sentir estranho andar a pé assim, até certo ponto me sinto pequeno, me sinto pequeno porque todos nós, afinal de contas, somos pequenos e esta é uma lição também sobre a humildade, devemos ser humildes, por mais nome que tenhamos na praça pública por mais que tenhamos competências, por mais que tenhamos recursos, a humildade é uma ferramenta muito importante na vida muito importante na vida, os arrogantes geralmente terminam mal, terminam em dificuldades e há quem com a sua arrogância, ela até pode estender a sua arrogância para longo tempo mas a história ensina que os arrogantes geralmente terminam em grandes dificuldades então aprende-se que a humildade precede a glória, por mais que até tenha já atingido a glória a coisa melhor é mantermos, é mantermos aquela simplicidade, aquela lógica de cordialidade com as pessoas é saber lidar com as situações, é sermos, termos sempre o tom baixo e consegue-se avançar com calma sem perturbar ninguém, então um grande candando para ser uma boa experiência muito obrigado por que ouviste este vídeo então fica mais uma dica do bem-aja força aí e aí é é é é é é é